Na luta pela sobrevivência, os cães selvagens encontram força na união de suas matilhas. Seu poder reside na quantidade, enfrentando até mesmo predadores como os leões. Em um mundo onde a evolução é constante, os embates entre as espécies são uma ocorrência regular. Prepare-se para testemunhar uma batalha intensa neste vídeo. Os gauros estão entre os poucos animais que não recuam diante de um imponente tigre. O momento é de tensão. O tigre avista uma potencial presa, mas os gauros são adversários formidáveis e bem difíceis de se abater. Dotados de força extrema e resistência, seus chifres são capazes de perfurar até as superfícies mais duras. Em uma investida final, o tigre se aproxima, mas é prontamente confrontado pelo gigante. É hora de procurar uma presa mais vulnerável. Uma leoa resolveu subir em uma árvore para roubar a carcaça de gazela de um leopardo. Embora leões não sejam tão habilidosos em escalada quanto os leopardos, algumas leoas podem ser exceções. Com tanto movimento, a carcaça acabou caindo no chão. No entanto, agora surge um novo problema. A leoa subiu com facilidade. Mas descer está sendo um desafio. Vários minutos se passam até que ela finalmente ganhe a coragem para descer. Nem mesmo no topo das árvores os leopardos têm sossego. Neste vídeo vemos um tigre finalizando sua presa à beira da água. Mas que animal seria esse? A vítima é um urso preguiça. Quando esses dois predadores se encontram, o confronto geralmente é evitado, pois um deles tende a recuar. No entanto, o urso preguiça não é a maior espécie de urso. E um tigre de grande porte pode facilmente derrotá-lo. Pelo menos na maioria dos casos. Embora a luta possa ser intensa, os tigres quase sempre têm mais chances de vencer. Neste caso, o urso não resistiu ao ataque do poderoso felino. E você? Já tinha visto um tigre abatendo um urso? Deixe o seu comentário. Essa leoa pode parecer estar desfilando, mas na verdade está à procura de comida. Com seu faro aguçado e passos silenciosos, ela se move com precisão. Em pouco tempo, avista uma possível presa. Dois javalis. A gachada começa a se aproximar, quase se arrastando pelo chão. Embora um dos javalis tenha percebido o perigo, o outro não foi rápido o suficiente, permitindo que a leoa o capturasse. Logo, os reforços chegam e a família se prepara para o banquete que está por vir. Pernil de javali. Este tigre exemplifica a verdadeira arte da caça. Famosos por suas emboscadas, os tigres se camuflam em arbustos espessos, esperando pacientemente que a presa se aproxime antes de atacar de surpresa. Apesar de sua agilidade, raramente perseguem a presa por longas distâncias. Preferem se aproximar silenciosamente, lançando um ataque rápido e poderoso a uma curta distância. Este javali, mergulhado em sono, foi despertado de forma indesejada, com um beijo mortal. Uma vez preso nas garras do tigre, não há escapatória. Este javali se tornará a fonte de proteína para este formidável predador. Derrubar um elefante, mesmo que seja um filhote, é um desafio que apenas os leões podem encarar. Apesar da tenacidade dos leões durante esse momento crítico, a natureza oferece-lhes uma sorte inesperada, mas ao mesmo tempo revela suas facetas mais cruéis. Um jovem elefante, com apenas 5 anos de idade, se vê separado de sua família, seus gritos de trombeta perdidos no ar. Incapaz de escapar dos leões, suas presas ainda não estão desenvolvidas o suficiente para servirem como arma. É hora do show das leoas. Elas conseguem botar para baixo um animal de 2 toneladas e dar aquele dominada básica. Claro, elas são espertas em caçar búfalos, mas encarar um elefante é desafiar a lógica do universo. Os esforços delas são como um bailarino tentando dançar samba, meio desajeitados e sem muita eficácia. As presas não conseguem nem fazer cócegas na pele grossa do elefante, e o pescoço dele é extremamente largo. Mas elas não desistem fácil não. Elas miram nos pontos mais fáceis de penetrar. São especialistas em anatomia animal. Sem uma focinheira para fazer o serviço completo, elas partem para o tronco. Claro que matar o bichão é como tentar abrir uma embalagem de biscoito que vem com aquele plástico super resistente. Mas elas não estão nem aí. Começam o banquete com o elefante ainda respirando. Tipo um jantar com entretenimento ao vivo. O primeiro pedaço de carne depois de um mês de dieta light é como um elixir da juventude para elas. E aí é briga de cotovelo pelo direito de cada pedaço. Sabe aquele ser que todo mundo ouve falar, mas poucos viram pessoalmente? Pois é. Ele é assim. A tarântula gigante, também conhecida como aranha-golias, ou comedora de pássaros, é como um pesadelo em forma de aracnídeo. E não é à toa. Tem o tamanho de uma régua escolar com pernas que lembram tentáculos de polvo. Imagine só. Ela é tão grande que faz um churrasco de ratos e ainda oferece petiscos para os passarinhos. E tem mais. Essa aranha parece ter superpoderes de escalada com suas garras retráteis. Quando o sol se põe e a selva se transforma num espetáculo de luzes, é hora do banquete do Goliath. Mas olha. A visão dele é mais fraca que a desculpa de um estudante que não fez o dever de casa. Então ele confia no tato. Com uma cobertura de pelos espalhada pelo corpo, ele sente as vibrações das presas como se fosse um radar humano. Agora imagina a cena. Um Gekko. Todo tranquilo. Sem nem sonhar que está prestes a se tornar o jantar da maior aranha do mundo. Enquanto o Goliath afunda suas presas no Gekko, é o fim. Um veneno digno de um vilão de cinema é injetado no pobre réptil. E assim começa a festa. O Gekko, coitado, se torna uma refeição VIP para o Goliath, que nem precisa de molho barbecue para dar um toque especial à carne. Afinal, uma aranha tão temida não iria fazer cerimônia, não é mesmo? A vida para a bicho preguiça é uma verdadeira luta. Esse descansado animal estava desfrutando de um banho de lama quando foi perturbado por um felino enfurecido. A jaguatirica não mostra piedade e não dá trégua a ninguém. No entanto, esse bicho preguiça é resistente, e decidiu usar suas garras para retalhar a pele da jaguatirica. Em uma tentativa desesperada, o bicho preguiça optou por se pendurar em um galho. Desta forma, ele fica fora do alcance do felino, que não consegue alcançar sua jugular. Além disso, o bicho preguiça ainda consegue desferir alguns golpes com uma de suas patas. No fim das contas, a jaguatirica decide ir embora. Foi apenas um grande susto para este preguiçoso. Se você acha que os cães selvagens não são capazes de atacar uma leoa ou leão, está muito enganado. Os cães selvagens, como os cães selvagens africanos, são conhecidos por seu comportamento territorial e social complexo. Se um predador entrar na área ocupada pela matilha, os cães selvagens podem se unir para confrontá-lo e expulsá-lo. Assim como os leões, os cães selvagens também têm filhotes que precisam ser protegidos. Se os leões representarem uma ameaça direta para os filhotes da matilha, os adultos podem se mobilizar para defendê-los, mesmo que isso signifique confrontar os leões. Neste registro visual, observa-se uma matilha de cães confrontando uma leoa. Apesar de sua superioridade numérica, alguns membros da matilha quase sucumbem durante o embate. Vamos mergulhar no universo das cobras, essas mestras da picada, e explorar desde o princípio, como quem começa uma jornada do zero. A cascavel é como a celebridade do reino das serpentes, marcando presença em todos os lugares, de Alberta à Argentina, sem se fazer de rogada. O traço comum entre todas elas é o refinado paladar. Elas usam suas línguas famosas para captar os aromas do ar e identificá-los como um chefe experiente na cozinha. Em resumo, é como se dessem um sorriso aromático ao ambiente ao seu redor. Portanto, quando uma cobra estender sua língua em sua direção, não entre em pânico pensando que ela está planejando um ataque surpresa. Ela está apenas apreciando os cheiros, como um conhecedor antes de uma refeição. Pode-se dizer até que possuem um olfato de ouro desde o início, mas o órgão de Jacobson adiciona um toque extra à história. Esse órgão olfativo de Jacobson recebeu esse nome em homenagem a Ludwig Jacobson. Que lhe emprestou sua fama. Situado no céu da boca, é um luxo compartilhado por muitos répteis e mamíferos. Parece que nós, humanos, ficamos de fora dessa festa olfativa. É hora de explorar os mestres farejadores. Aqueles que são praticamente os super-heróis do mundo dos cheiros. Vamos começar com os verdadeiros líderes das florestas. Os lobos. O olfato desses animais é como um superpoder, estimado em ser milhões de vezes mais potente que o dos humanos. Eles o utilizam para encontrar seus companheiros de matilha, detectar inimigos e, é claro, localizar o almoço do dia. Para os lobos, os cheiros no ar contam uma história completa. Quem passou por ali, quantos eram, se eram machos ou fêmeas. E até mesmo quando ocorreu a visita. Possuem glândulas de odor especiais em seus corpos, cada uma com um perfume único e personalizado. É como se cada lobo tivesse sua própria assinatura aromática, mas sem o glamour das passarelas. E sabem o que é ainda mais interessante? Eles deixam bilhetes por onde passam, marcando o território com o cheiro de suas glândulas. É como se dissessem, estive aqui, mundo. Essas marcas olfativas podem ficar a até 100 metros de distância uma da outra. E adivinha só? Nós, humanos, nos beneficiamos dessa sabedoria selvagem. Os cães, nossos melhores amigos, herdaram esse extraordinário olfato dos lobos. E então, nós os treinamos para realizar feitos incríveis, como encontrar pessoas perdidas ou detectar drogas escondidas. Os lobos são verdadeiros mestres do olfato, e nossos fiéis companheiros de quatro patas são seus dignos aprendizes. Quando esses filhotes botam o focinho para fora da toca pela primeira vez, com cerca de quatro semanas de vida, parece que estão descobrindo um novo planeta. Passaram o primeiro mês no porão da mãe, sendo paparicados com leite. Agora, finalmente prontos para explorar as pastagens, eles se aventuram enquanto a mãe, a raposa, está na missão de caçar o jantar. Esses pequeninos ainda não estão muito familiarizados com o mundo exterior, e por enquanto ficam bem pertinho da porta do covil, que nem crianças brincando no quintal. E assim vai ser por um bom tempo. Nos primeiros dez meses de vida, eles vão depender completamente da mãe, esperando ansiosos pelo seu retorno com o café da manhã. Afinal, quem não gosta de ter um delivery garantido todo dia, né? Um pica corajoso surge de sua toca. Pequenos e aparentemente insignificantes, esses mamíferos mais próximos dos coelhos desempenham um papel vital no ecossistema das altas pradarias. No planalto tibetano, onde raramente chove, as precipitações são fortes e intensas. Em um terreno tão seco e frio, as enchentes podem ser devastadoras, escorrendo sobre a terra sem absorção. No entanto, os milhões de picas que habitam a região criam uma rede de tocas subterrâneas que funcionam como esponjas, absorvendo a água. Apesar de serem essenciais para a ecologia do planalto, a vida dos picas nas pastagens é cheia de perigos. Situados no fundo da cadeia alimentar, eles são a principal fonte de alimento para diversos predadores, tornando-se presas tentadoras com seus corpos arredondados. As fêmeas podem dar à luz até 13 filhotes, cinco vezes por ano, garantindo que haja sempre muitos picas para atender à demanda dos predadores. A brincadeira dos picas atrai a atenção de duas águias da estepe, sempre à procura de uma refeição fácil. O casal de Grus de Moselle dedicou-se como dois guardiões noturnos, zelando pelos ovos com a máxima atenção. Após um árduo período de 30 dias, protegendo e aquecendo suas futuras crias, algo finalmente se transformou. A fêmea chama seu companheiro, não com o grito de alerta comum, mas com um som que sussurra. Venha rápido, algo incrível está acontecendo. Todo o empenho deles agora encontra significado. A casca começa a se romper e o primeiro filhote começa a emergir, quebrando-a com seu dente, quer dizer, uma pequena protuberância afiada em seu bico que logo desaparecerá. Este primeiro filhote, ou Colt, liberta-se do ovo como um verdadeiro aventureiro. Não passa muito tempo até que seu irmãozinho também decida fazer sua grande entrada no mundo. É uma celebração genuína no lar dos Grus. Assim que os pequenos Grus saem da casa dos pais e começam a curtir a liberdade lá fora, começa o treinamento ninja deles. Daqui a três meses, eles vão sair num mochilão pro sul, fugindo do frio do inverno. Mas antes disso, tem muita habilidade pra desenvolver. E o programa de treinamento é basicamente o básico, tipo aprender a andar e correr. Sabe, os Grus são como aqueles corredores que sempre começam correndo contra o vento, porque é como eles decolam pro voo. Vai levar uns dois meses até que as pernas deles fiquem dignas de um top model, prontas pra levantar voo. Então até lá, eles estão com os pés bem firmes no chão, sem planos de decolar tão cedo. Esses filhotes de Grus não nascem com pernas de modelo, elas vão crescendo com o tempo. Então, seguir os pais é o desafio final do programa de treinamento. Hoje de manhã, eles estão numa busca frenética por comida. Seus bicos são ferramentas de escavação feitas sob medida pra pegar minhocas debaixo da terra, como um jogo de xadrez com a natureza. E é claro que rola aquela competição amigável pra ver quem consegue pegar a minhoca primeiro. Afinal, um pouquinho de rivalidade faz parte do processo de crescimento, né? Ela os nutre diretamente, transferindo o alimento de seu próprio bico para o deles. A competição entre irmãos pode ser uma poderosa força motivadora. Os Gros de Moselle possuem uma dieta diversificada, que inclui desde pequenos roedores e anfíbios até insetos e plantas. Eles são oportunistas quando se trata de alimentação, adaptando-se conforme a estação e suas necessidades nutricionais. Os filhotes agora exibem seus pescoços alongados, modificando os sons de seus chamados e aprimorando suas habilidades de comunicação ao esticar e posicionar suas traqueias. De vez em quando, agitam suas asas, cobertas por uma macia penugem, ainda não completamente desenvolvida para o voo. Quando o verão chegar ao fim, eles empreenderão uma jornada épica para o sul, rumo à Índia, em uma migração de 5 mil quilômetros em busca de um clima mais ameno no inverno. Essa será a última jornada que os filhotes farão ao lado dos pais. Ao chegarem à Índia, a família se separará. Os pais permanecerão juntos, mas os filhotes estarão por conta própria, tendo que se defender sozinhos. Por enquanto, todos desfrutam de um precioso tempo em família. À medida que o dia chega ao fim, a mãe carinhosamente esconde seus filhotes sob suas asas. Bem-vindo a novembro, o mês de celebração para os alces. Finalmente encontraram seus bufês de inverno. E veja só, as neves geladas são apenas uma memória distante. Aqui eles se reúnem para a temporada anual de festas, onde a neve é mais gentil e a vida menos árdua. Há um detalhe. Hoje eles pastam em uma ilha de gramado, como um oásis cercado por concreto e asfalto. Enquanto buscam escapar do inverno, o destino desses animais de Yellowstone, fora do Parque Nacional, é em parte determinado pelas pessoas. Não apenas pelo clima, e esses alces têm sorte. Estão praticamente em férias, em um refúgio feito sob medida para eles. Uma espécie de spa para alces. O parque não é grande o suficiente para proteger todos os animais o tempo todo, mas sua influência é como um abraço que se estende além de suas fronteiras. E veja só, se até os pecuaristas estão de boa com os lobos, então tudo é possível, não é? Nas montanhas de Yellowstone, onde os alces estavam fazendo ecoar seus berros de outono apenas dois meses atrás, agora está mais tranquilo do que uma festa sem salgadinhos. Mas sabemos que o último ato dessa temporada está prestes a acontecer. Como o grande final de um épico filme de Hollywood, das profundezas da paisagem imprevisível de Yellowstone, emergem os imponentes carneiros das montanhas. Essas criaturas robustas são verdadeiros sobreviventes das intempéries do parque. Desafiando as adversidades do inverno, encontram refúgio nas encostas íngremes e nos penhascos, onde o vento gélido escorre sem piedade. Agora, com a chegada da estação do acasalamento, eles se reúnem em uma dança ancestral. Assim como os alces, os machos desses majestosos animais competem pela atenção das fêmeas. No entanto, ao contrário dos alces, que preferem evitar confrontos, os carneiros selvagens os encaram de frente. Utilizam uma série de testes rápidos, avaliando o tamanho de seus chifres e outras características anatômicas relevantes. É uma competição direta para determinar quem é o mais apto. Enquanto o som retumbante de suas batalhas reverbera pelas vastidões da natureza intocada de Yellowstone, é como se fosse o prenúncio do fim do outono. É o eco dos desafios enfrentados e das hierarquias estabelecidas, marcando o ciclo implacável da vida selvagem. Espero que tenha apreciado o material de hoje. Logo adiante, apresentaremos outro vídeo que pode despertar seu interesse. Antes de prosseguir, lembre-se de se inscrever no canal e habilitar as notificações. Aguardamos ansiosamente sua presença no próximo conteúdo. Tchau! 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 Tchau!